E aí rapaziada que assiste o Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um conselhos lúdicos pra vocês. Mas antes daquele bate-papo rápido, você tem até sábado agora pra virar assinante do canal e participar dos sorteios do mês de agosto. Galera, independente do nível, já vai ser sorteado um Tick to Ride New York e um kit do jogo Roots da Gorilla 3D. É só escolher um plano e participar. Se você escolheu o plano com pad ou broider, além desses sorteios, você participa de um sorteio de um Kingsburg 2ª edição e uma bolsa irada da Turnos, galera. Então corre que até sábado agora quem virá já participa desse sorteio. E eu também quero agradecer aos mais de 70 apoiadores do canal no PicPay, rapaziada que bate um papo bacana pelo WhatsApp do Aftermath. A Estante 42 que fornece os jogos pra gente poder sortear aqui, tá sempre dando uma moral forte aqui pro canal. E é uma loja física na Tijuca, onde eu vou jogar toda quinta-feira. Sexta-feira tem aparecido lá também. E é uma loja online, então se você for de fora do Rio e quiser comprar, basta ir no link na descrição do vídeo e comprar que eles enviam pra vocês. E os nossos amigos da Turnos, que fazem essas camisas pra jogos de tabuleiro, maneiríssima, caneca. Botei a foto nos stories outro dia tomando um cappuccino na caneca da Turnos com as board games, mecânicas. Enfim, na descrição do vídeo também tem o link da Turnos. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro Aftermath. Chega de papo e vamos começar aqui com as perguntas sempre dos apoiadores. Brother Isaac, que ficou de fora do último Conselhos Lúdicos, deu um puxão de orelha nele, ele mandou mensagem dessa vez. Fabrício, qual jogo você considera como um divisor de águas entre os board games clássicos e os modernos? Na verdade, não sou que considero isso. O mercado todo, todo o universo de jogos de tabuleiro no mundo, consideram o Catan o que abriu alas pra esse mundo moderno. Mas não significa que ele é o mais antigo. Por exemplo, tem um jogo chamado Cosmic Encounter, que é de 76, quando eu nasci. Ele foi lançado no Brasil agora pela Galápagos, com a temática do Game of Thrones. Eu não sei qual é o nome que deram pra ele aqui, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A versão dele lançada aqui foi Game of Thrones, o Trono de Ferro. É uma reimplementação desse Cosmic Encounter, que é um jogo que já tem 42 anos de idade. Mas o mundo considera o Catan esse divisor de águas, né? Quando todo mundo voltou a jogar jogos de tabuleiro, que fugiam daquele padrão banco imobiliário, jogo da vida, detetive e por aí vai. Agora do Vanderlei e Jorge. Fala Fabrício. Fala Jorge. Tem algum jogo, unanimidade, mas que você nunca curtiu de jeito nenhum? Cara, um jogo, unanimidade, que eu não tenha curtido, é raro. Mas um jogo que não é muito palatável pra mim, que todo mundo acha um supra-sumo absurdo e tal, é o Agrícola. Eu gosto do Agrícola, mas eu não vejo ele assim como, ó, meu top 10, um jogo sensacional e tal. Então talvez o Agrícola seja esse jogo que é unanimidade e que eu curto, mas não acho ele assim, esse ó, bá, 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 todo não. F Maluf. Dicas de quem quer organizar um evento de IBGE pra divulgação do hobby na sua cidade. Tem um programa que eu falo sobre isso pra cacete e que incentivou muita gente a fazer, cara. Eu recomendo sempre você procurar um espaço na sua cidade que seja ocioso, um dia ocioso desse lugar. Tem um pessoal de Saquarema que pegou uma hamburgueria que ficava vazia tal dia. Tem uma galera do interior do Mato Grosso que pegou uma pizzaria. Então a ideia é essa, procura um parceiro, uma loja aí na sua cidade que tenha um dia ocioso e faz o evento lá. Mas procura aí, tem uns conselhos dúdicos mais atrás aí que eu falo sobre isso. Dá uma olhada lá. Da Neiva, que é a apoiadora recente do canal, já mandou aqui, ó. Fabrício, o Dungeon Crawler é a mesma coisa que a Ameritrash? Ou é um tipo de Ameritrash? É um tipo de Ameritrash. A maioria dos Dungeon Crawlers se caracterizam por Ameritrash por terem um visual bacana e por terem muita sorte envolvida, como o rolamento de dados, né? Porque é isso que define o Ameritrash. O Ameritrash é um jogo onde é muito aleatório os resultados, seja ou por rolamento de dados ou por informações de cartas. E os zero games, as informações estão mais disponíveis. Não tem sorte. É só planejamento. Então é isso que define Eurogame e Ameritrash. Assim, simplificando. Então a maioria dos Dungeon Crawlers, eles são Ameritrash. Mas nem todos. Por exemplo, tem o Dungeon Crawler do Conan, que é um jogo que eu gosto bastante, que ele tem rolamento de dados, mas ele tem uma parte de gerenciamento de recursos que você... Não é sorte. É você que gerencia ali as ações que você quer fazer. Então até criou-se um novo gênero chamado Eurotrash, que é o jogo que mistura mecânicas euro com mecânicas de Ameritrash. Então não tem muito como definir as coisas certinhas, não. Até não existe uma definição disso, né? Isso é algo que apareceu e as pessoas vão moldando ali. Mas não existe um documento que diga Ah, Ameritrash é isso, Eurogame é aquilo. Daniel Kairis. Aproveitando o Instaustop, na sua opinião, qual o jogo mais completo com a temática de trem? Cara, eu não joguei todos os jogos com temática de trem. Mas muita gente fala que é o Steam. Steam Railroad, se eu não me engano, que é do Martin Wallace. O pessoal fala muito bem dele. É um jogo que eu tenho lacrado, tá? Ele lacrado, eu nunca abri ele, cara. Eu preciso abrir, trazer ele pra mesa mais vezes. Mais vezes não, nunca levei pra mesa. Então eu não tenho como te afirmar agora qual é o jogo mais completo de trem. Mas as pessoas que eu conheço falam muito bem dele. Aqui do MFalcãoRJ. O jogo Lagrange é considerado um euro pesado? É uma boa pra dois jogadores? Cara, o Lagrange ele é bom pra dois jogadores porque ele tem um setup diferenciado de acordo com o número de jogadores. Então ele vai se adaptar ali pra dois players. Vai funcionar legal. Agora, sobre ele ser pesado, eu considero ele médio. Considero ele um euro médio. Beleza? Talvez quem tenha menos experiência com euros pode considerar ele pesado. Mas pra mim ele é um euro médio. E por que disso? Porque ele tem muitas informações fáceis de lidar. Tem coisa de aleatoriedade, que é o rolamento dos dados que ficam disponíveis ali. Então tem muita coisa que é fácil de você... É no brain, que a gente chama. Não tem que pensar. É aquilo que você tem que fazer. Os jogos pesados são jogos onde você tem várias opções que não são óbvias. que você tem que chegar, ficar pensando ali, matutando ali pra poder definir o que você vai fazer. Então eu considero Lagranja um euro médio e um bom jogo pra duas pessoas. Agora vamos pras perguntas que os seguidores do Aftermath no Instagram mandaram aqui pra gente. Mandaram aqui. Fala da gente! Isso não é Jabá, a gente não fechou nenhum tipo de parceria, mas tá sendo criado um aplicativo muito parecido com o BG Stats, que eu uso. Só que além dele ser um aplicativo de você marcar os seus jogos, de colocar ali os resultados, saber quantas vezes você jogou cada partida, ele vai ser meio que um Tinder de jogos de tabuleiro pra procurar pessoas próximas de você que estejam afim de jogar. Eu achei isso bem maneiro, tá em teste. Se você for no Instagram, procura lá por Tabuleiro. Não é Tabuleiro não, né? Deixa eu ver aqui. É Tabuleiro. É Tabuleiro. L-E-R-O Tabuleiro A-P-P Procura lá no Instagram que tem o perfil deles lá. Eles já abriram já pra fazer testes e tal. Vai ser bem bacana. É em português, então ele é mais fácil do que o BG Stats de se usar. Então fica ligado aí, vale a pena. E ó, quando eu ganhar dinheiro, vamos conversar aí, irmão. TI4, Mage Knight ou Gloomhaven? Cara, aqui você tá perguntando entre um dungeon crawler, um controle de área e um de mundo aberto ali de exploração, que é o Mage Knight, cara. Eu gosto dos três, cara. Não sei. Isso vai depender muito do seu gosto. Não tem como. São coisas completamente diferentes. Como o seu grupo faz pra jogar jogos que não cabem em todos os jogadores? Põe gente de fora? Por isso que o meu grupo, meus grupos são sempre de quatro em quatro. O grupo da Fiel, nós somos quatro. Quando tem um jogo pra cinco ou seis, a gente convida alguém pra poder vir. E o grupo, quando eu jogo com o Zé, com o Zombie, com o Lucas, somos nós quatro também. Aí quando a gente se encontra no lugar e vai mais gente, a gente acaba pegando jogos que rolam pra cinco e tal. Mas o tamanho de um grupo ideal é quatro. Então procura ter jogos que caibam quatro pessoas. Ou que caibam o número de jogadores que tem no seu grupo. Se o seu grupo tem seis, foque em jogos que tem seis pessoas. Do contrário, divide mesa. Eu não sei se é fácil aí pra vocês dividirem mesa, se tem espaço. Mas o meu grupo fiel, que eu jogo toda semana, são quatro jogadores. Cara, essa aqui é bem bacana, hein? Quando vamos parar de referir a jogos brasileiros como jogos nacionais, cara? Quando me fizeram essa pergunta, eu fui conversar com os amigos que já trabalharam lá fora, que já lançaram jogos lá fora, pra saber se, por exemplo, o alemão chama um jogo do Kramer de jogo nacional. Eles não chamam isso. Eles chamam de jogos. Eles não separam jogos de designs alemãs como jogos nacionais e jogos de designs foras da Alemanha de jogos gringos e tal, por aí vai. É tudo jogo pra eles. Eu penso, cara, que a gente precisa se destacar mais no mercado ter mais produção de jogos brasileiros sendo vendidos no exterior pra gente parar de fazer essa segregação, né? De fazer essa divisão do que é jogo nacional. Hoje você tem muitos jogos de designs brasileiros que só são lançados aqui. São poucos que são lançados lá fora. São lançados aqui, lançados lá fora. E agora tá uma onda absurda de jogos de brasileiros sendo lançados lá fora e nem vindo pra cá. Então eu acredito que a gente tem que ter uma expansão do mercado nacional tanto de jogos como de criadores de jogos, designers pra que a gente passe a não olhar assim Ah, mas esse jogo aqui é nacional. Não, é um jogo que foi criado por um cara daqui mas foi vendido no mundo inteiro. Então ele deixa de ser um jogo nacional pra ser um jogo do mundo. Então eu penso que o caminho é esse. Tô na dúvida de qual vale mais pegar. Clank ou Clank in Space? Cara, eu já falei isso lá pra trás. Eu gosto dos dois. Não tem muita diferença não. Não vai pela temática. Se você gosta de fantasia medieval o Clank. Gosta de ficção científica Clank in Space. Agora tem um brother aqui que mandou umas oito perguntas. Cara, eu não vou responder todas as suas perguntas. Vou escolher umas aqui e colocar. Beleza? Já está há quanto tempo no hobby? Cara, o primeiro jogo moderno que eu comprei foi em 94 que foi o Illuminati que é até um que eu tenho aqui que eu mostro direto pra galera e a caixa básica do Battletech. Sacou? Mas eu comecei a jogar constantemente mesmo em 99, 2000 muito Warhammer 40k depois eu fui abrindo pra outros jogos. Indica um curso no Rio de Janeiro que ensine a criação de jogos de tabuleiro? Indico sim. Procura no Senac. A Alessandra que tem um vídeo que eu já falei dela já volta e meia eu falo Alessandra Nogueira procura por ela ela é coordenadora do Senac e está montando um curso de designer de jogos de tabuleiro. Dá uma olhadinha lá. Com gigantes já no mercado ainda é lucrativo ter uma loja virtual de jogos de tabuleiro? Cara, eu não acho lucrativo nem não tendo gigantes, cara. É um mercado de jogos de tabuleiro o cara tem uma margem de 30% em cima do jogo de lucro, cara. É muito baixo perante outros produtos que você tem aí. Eu já vi muita gente querendo abrir loja e fechando porque simplesmente o valor de margem não vale a pena. Então eu não acho que vale a pena muito não, cara. Já vi muita gente aí abrindo loja se dando bem e tal. mas é aquilo, cara. Não é uma prata que tu vai ganhar dinheiro e ficar rico, não. É meio tenso. Como ter segurança na compra de jogos usados via depósito? Cara, fazer a negociação no lugar confiável. O Ludopedia é um local que já faz negociações de jogos usados há muitos anos e todo mundo que está lá tem uma reputação a zelar. Então, para mim o esquema é lá. Se você não tem esse tipo de confiança nem faça. Vá comprar jogo lacrado. Agora, se for comprar jogo usado fica ciente que pode dar algum tipo de problema. O que você acha do RPG? A base de tudo, né, cara? Eu comecei no RPG. Antes de jogar Magic ou a Hammer quando eu ia atacar junto com o tabuleiro eu jogava RPG lá no final da década de 80 e início da década de 90. Eu comecei com Dendes and Dragons o Redbox, o livro vermelho, né? Foi o Redbox? Foi o Redbox. E depois eu comecei a jogar o AD&D segunda edição. Sacou? E pretendo voltar a jogar agora na quinta edição que está chegando aí sensacional. Aí uma amiga minha mandou aqui, quero perguntar não, só mandar um oi. Beijo minha amiga, gosto muito de você, abraço. Vale a pena pegar um KS mesmo sendo taxado? Não vale mais, cara. Para mim já valeu a pena pegar Kickstarter porque você pegava toneladas de extras uma coisa bem bacana. Só que infelizmente não vale mais a pena não. Está muito caro, está tudo sendo taxado fortemente. Está bem complicado eu trazer o jogo lá de fora, sacou? Então para mim eu fugi de Kickstarter. Tem uns três anos que eu não participo de um e não pretendo voltar a participar tão cedo. Bem, rapaziada, essas foram as perguntas da semana. Muito obrigado por assistirem aí. Coloca nos comentários o que vocês acharam das respostas, o que vocês pensam com relação às perguntas que foram feitas. Vamos bater um papo. E lembre-se, você tem até sábado agora para virar apoiador do Aftermath e participar do sorteio do mês de agosto. Então corre aí na descrição, vai no link do PicPay, escolhe um plano de apoio e só vem. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Assiste esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço, até mais.